Postar imagens faz parte do cotidiano das redes sociais. Como é comum acontecer, imagina um fotógrafo que divulga em sua página o ensaio de uma criança. Por opções de compartilhamento ou download, outras pessoas podem difundir essas imagens. Quando isso ocorre sem autorização do autor, no caso daquele que tirou a foto, pelo menos duas questões jurídicas estão envolvidas. O direito de imagem daquele que é fotografado e os direitos autorais do fotógrafo. Você sabe o que é direito de imagem? E direito de autor? Quais são os direitos pessoais e patrimoniais envolvidos quando utilizamos de aplicativos e redes sociais para compartilhar fotos e imagens? Essas são as principais perguntas de quem se preocupa não só com a privacidade, mas também com os direitos autorais de fotos, textos e outros conteúdos próprios ou de terceiros publicados online. Em um mundo cada vez mais conectado, essas questões acabam gerando mais problemas, já que a reprodução e a disseminação de imagens é quase instantânea. Ao mesmo tempo que publicar algo online não significa que aquilo caiu em domínio público, é importante ter em mente que a extensão dos direitos sobre essas imagens varia, a depender da plataforma usada para o seu compartilhamento. Vamos entender melhor então o que são os direitos de imagem e de autor para então entender as suas consequências online. O direito de imagem busca proteger não somente uma representação física de uma pessoa, mas a expressão sensível de sua personalidade, que permite seu reconhecimento. Além de fotos e vídeos, pode-se incluir nesse direito a reprodução sonora, como programas de rádio e podcasts, sendo que alguns juristas incluem ainda as figuras de retratos falados e retratos literários. Ele é um direito autônomo previsto na Constituição Federal, em inciso que trata como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Já o Código Civil determina que a divulgação da imagem de uma pessoa depende de sua autorização, especialmente se essa publicização tiver finalidade comercial. Até o STJ já se posicionou sobre esse tema. Segundo ele, não é necessário provar prejuízo à vítima quando se trata de violação ao direito de imagem. O Brasil também conta com uma lei de direitos autorais. Segundo ela, são protegidas as expressões do espírito humano, fixadas sobre várias formas. Entre elas são protegidas as obras audiovisuais, as fotográficas ou produzidas por qualquer meio análogo à fotografia, e também os desenhos, as pinturas, as ilustrações e outras obras do gênero. É interessante notar que os direitos autorais independem de registro e que o autor é aquele que cria a obra. Além disso, são reconhecidas a esses direitos duas dimensões. A primeira é a moral, relacionada aos direitos de personalidade da pessoa que cria. Nesse sentido, eles são irrenunciáveis e abrangem, por exemplo, o direito de reivindicar a obra ou ter o nome nela identificado. Já a dimensão patrimonial dos direitos de autor envolve a utilização, fruição e disposição da obra. De acordo com ela, a lei define que reproduções e distribuições, por exemplo, dependem de expressa autorização do autor. Também é nesse contexto que se travam discussões sobre os famosos royalties, ou remuneração pelo uso. O Brasil se comprometeu também com a Convenção de Berna, de 1886. Desde então, ela define, em nível internacional, a proteção de obras artísticas e literárias, com padrões mínimos e com igualdade entre os autores dos países da União. A lei que trata da governança da internet no Brasil, o Marco Civil, não trata expressamente sobre a proteção dos direitos de imagem, apesar de fazer referência à privacidade. Ele também deixa a proteção dos direitos autorais a cargo da legislação específica. Isso não significa que esses direitos não estão protegidos no ambiente digital, mas que eles precisam ser adaptados e melhor compreendidos pelos usuários. Por essa razão, o IRI está preparando uma série de vídeos que explicam melhor como direitos de imagem e de autor se aplicam no contexto da internet. Se você quer entender melhor a extensão desses direitos, o que os termos de uso de redes sociais dizem sobre eles, e as consequências legais de imagem e produções artísticas online, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos.